Eu sou Letícia Moraes, do Projeto Castaneira, da Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Mapuá, e nós estamos aí com um projeto para ser executado na região canha norte paraense, nas unidades de conservação, fora do Palu e em torno da Ezequia do Jari. É uma satisfação muito grande estar participando de um projeto grandioso como o Lira, que busca sobretudo a proteção dos territórios e das populações tradicionais. O nosso projeto vem nessa iniciativa de desenvolvimento local, territorial, gestão participativa e compartilhada do empoderamento feminino e da juventude para a proteção das unidades de conservação e das vidas. Meu nome é Robson Costa, eu sou da instituição Moreno, que vai poder fazer gestão do projeto Castaneira, na Flota do Palu. E assim, a importância de poder participar desse processo histórico, talvez para a Amazônia, fazendo parte do Lira, é poder fortalecer a organização de base, as nossas instituições que vêm lutando e resistirem o processo que se tem de opressão dentro das unidades de conservação e também precisamos fortalecer o melhoramento de acesso às políticas públicas, que estão em monitoramento e fiscalização dessas unidades.